Esse vídeo é uma mistura de sol, cogumelo, não, não cogumelo do sol, mas um cogumelo mesmo, telescópio e chimpanzé, além de um cara chamado Aristocles. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, mais uma Conexão Filosófica. Vamos conversar hoje sobre esse tal de Aristocles e o seu método filosófico que usa de analogias para conhecer e chegar à verdade. Mas antes, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar aqui embaixo aquela sua curtida, deixar o seu comentário durante o vídeo participando aqui dessa conversa, pode também compartilhar com seus amigos, com aqueles que se interessam por esse assunto. Aristocles é o nome verdadeiro de Platão, e Platão é o apelido dele, e quer significar ou ombros largos, ou testa larga, ou, se alguém quiser também, a largueza desse homem, desse pensador, que foi não só filósofo, teve uma carreira muito importante como político, como um grande guerreiro, e também como um escritor de poesias. Pois é, esse é o passado que o Platão quis esconder, ou não. Na verdade, vamos devagar com essa história. Eu vou trazer aqui os principais eventos da vida de Platão, porque eu sei que a envergadura do pensamento dele fez com que ele fosse muito conhecido. Inclusive, aqui no canal tem muitos vídeos sobre Platão. Dá uma olhadinha nos cards e na descrição desse vídeo. Platão nasce em 428 a.C. e tem, entre outras coisas, uma carreira muito exemplar no exército. E ali também ele se envolve com política, chegando, inclusive, a ser quase um preceptor de um grande governante. Essa história de Platão fez com que ele se interessasse de fato pela política e tentasse fazer com que ela funcionasse pela prática, coisa que não deu muito certo. Na verdade, quando ele conhece Sócrates, ele percebe que a mudança ou a efetivação de algo na realidade se dava não pela prática, mas pela teoria, pelo pensamento. E a partir desse momento em que ele conhece Sócrates, tem contato com o pensamento de Sócrates e, em seguida também, viaja muitos países, muitos lugares, conhece outras culturas, ele retorna a Atenas pensando da seguinte maneira. Eu preciso fazer uma revolução não pela ação, pela luta ou pela movimentação política, mas antes pela movimentação de pensamento, porque não queremos que a história de Sócrates se repita. A morte de Sócrates abalou bastante Platão e fez com que ele fundasse, como vocês conhecem, a Academia Platônica ou a Escola de Conhecimento de Platão, que durou, aí vai uma curiosidade, por quase nove séculos. Platão, usando de sua expertise poética e até dramática, escreve muitos diálogos para fazer filosofia. Inclusive, disse que esses diálogos que chegaram até nós não são todos os diálogos de Platão. Inclusive, alguns deles não são nem foram conhecidos fora da Academia. Tem coisa que ele só fazia para os seus discípulos lá dentro. Dito isso, os diálogos dele, a filosofia dele, chegou até nós como uma pretensão de conhecimento da verdade através do personagem Sócrates. Era Sócrates que representava, em seus diálogos, o pensamento do Platão. Portanto, não se sabe se Sócrates é o Sócrates mesmo ou o Sócrates de Platão. Eu já discuti também isso aqui num outro vídeo. A questão aqui é, Platão pretende conhecer a verdade através da filosofia. E os meios que ele propõe para isso são meios lógicos. Inclusive, meios que abrem mão de toda a física, de toda a materialidade para conhecer a verdade que está na alma. Porém, a grande história que chegou até nós de Platão, que ele utilizou para falar dessa sua teoria do conhecimento, que está lá na República, na sua obra mais famosa, chama-se Alegoria ou Mito da Caverna. Esse mito é usado para falar de algo que é metafísico, mas, curiosamente, não sei se você já pensou isso, usa de elementos físicos. Vamos conversar sobre isso. Em resumo, o mito ou Alegoria da Caverna conta a história de um prisioneiro que está numa caverna subterrânea há muito tempo ali e que tem a realidade como verdadeira através de sua visão de sombras que estão projetadas na parede. Por algum motivo, ele se liberta de lá, sobe a caverna passando por uma fogueira, passando por esses objetos que eram projetados na parede, portanto, conhecendo que aquilo que ele via não era a realidade em si e, ainda mais, sabendo que não só eram a realidade em si, mas como eram cópias de coisas que também não eram a realidade. Quando esse prisioneiro sai da caverna, ele conhece os objetos verdadeiros, ele conhece a luz verdadeira e, portanto, é essa luz que faz com que ele enxergue a verdade. Eu resumi rapidamente o mito da caverna porque você pode encontrá-lo aqui nesse vídeo, inclusive com todos os seus significados. Mas o que eu quero trazer aqui é o uso de Platão, primeiro, de uma mitologia, algo que, para ele, inclusive, não revelava a verdade. Platão rasga e queima os seus poemas, os seus escritos mais artísticos por vergonha de tentar utilizar dessa linguagem para falar sobre algo que pretendia ser verdadeiro. E isso ele traz do conhecimento em Sócrates e, ao mesmo tempo, ele também não só usa da mitologia, mas ele também usa de imagens. A imagem da caverna, a imagem do prisioneiro, a imagem da fogueira, dos objetos naturais, da luz, do sol, do próprio sol. Ora, será que não dá para fazer filosofia, então, metafísica sem a física? Platão teria caído numa armadilha ou num paradoxo da própria linguagem? E é, então, aqui que a gente chega no centro desse vídeo, que é a analogia, é uma maneira de se filosofar. Mas será que ela é eficaz? É muito comum que nós, professores de filosofia, quando estamos em sala de aula, diante de uma turma, e tentamos explicar conceitos muito abstratos, metafísicos, quase 90% do tempo, os alunos comecem a olhar para a gente com aquela cara de não estou entendendo nada. Isso é comum e eu já me acostumei com isso. E aí, eu, hora ou outra, tento buscar um exemplo no mundo da materialidade para fazer com que esse conceito, essa aula, essa coisa que eu estou explicando, faça sentido para os alunos. Eles mesmos me pedem isso. A questão é que, quando eu acabo de dar esse exemplo, os alunos ficam ainda com aquela cara de que não entenderam exatamente. Porém, eles conseguem continuar ali a aula no fio da meada da argumentação. E mais, eu até falo com eles assim, olha, gente, seguinte, esse exemplo aqui, ele não encerra o conhecimento ou pelo menos o entendimento do que eu estou explicando. Ele ajuda, ele abre a porta para que você possa acessar essa explicação. Porque, de fato, muito da filosofia, muito do que os filósofos veram na história da filosofia é abstrato. Por exemplo, quando eu vou falar sobre absorção do conhecimento, eu posso usar o exemplo de uma esponja. Mas a esponja, quando absorve a água, ela, na verdade, não representa, de fato, diretamente, o que a nossa mente faz em relação à abstração da realidade, do objeto, do conhecimento, da linguagem. Não diz o que é, de fato, mas ajuda na compreensão. Por isso que a palavra exemplo não é muito boa. O que, de fato, acontece quando um aluno me pede um exemplo é uma analogia. Analogias são boas para a filosofia, principalmente para fins didáticos. E Platão, querendo ou não, é um grande professor. Bom, e o que é analogia? Lá no grego, analogia quer dizer igualdade de razões e ou proporções. E daí, a gente pode analisar esse significado quando eu penso que eu posso trazer uma coisa aproximada da outra e ver que as duas têm princípios e funcionamentos muito parecidos. E se eu encontro alguma coisa em A, eu posso inferir que B também tem essa mesma coisa, ou funciona do mesmo jeito, ou tem as mesmas relações. Ou seja, a partir de uma coisa, eu infiro conclusões em outra. Esse tipo de analogia, ele ajuda. O problema é quando a gente passa a tornar a analogia um método filosófico. E aí, acaba levando a filosofia por caminhos que acabam por torná-la mais pobre ou menos complexa do que ela é. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que tem gente que adora analogia e faz analogia a um método, a ponto de fazer analogia de tudo e, por isso, acabar caindo sempre em falácias. E aí, eu me lembro de algumas certas discussões do Twitter e de um meme que por lá ficou famoso, que é A pessoa acaba levando a filosofia para um lugar da falta de critério. Não tem como eu balizar, por exemplo, a estrutura da terra e um abacate. Funciona inicialmente por fins didáticos, mas dizer que isso me leva à verdade? Ah, isso não. Eu gosto de abacate. Me faz feliz. Quer ver um outro exemplo de quando a analogia às vezes não nos leva para a verdade? Existem muitas espécies de cogumelos. Se a gente chega à conclusão ou a um conceito do que é um fungo, um cogumelo, nesse caso, e a gente percebe que alguns deles são comestíveis, a gente não pode levar a inferir que todos os outros, por terem as mesmas características, são também comestíveis. Se a gente parte também do oposto de achar que todos, que alguns cogumelos não são comestíveis porque nos fazem mal, a gente também não poderia encontrar alguns cogumelos comestíveis. Ou seja, a analogia, nesse caso, não ajuda, ela só atrapalha. E é aqui que eu volto lá para a caverna, na verdade, para fora da caverna, quando o prisioneiro chega do lado de fora e Platão diz o seguinte, assim como as vistas, a visão do prisioneiro precisa se acostumar com a materialidade do lado de fora, porque ficou muito tempo na escuridão. E aí ela precisa primeiro ver sombras e depois ver reflexo na água e depois os elementos mesmos naturais do lado de fora. Assim também é a razão humana, a alma do ser humano, que precisa se despregar, se desprender da materialidade para conhecer a verdade. Onde é que eu estou querendo chegar aqui? No momento em que Platão diz que, assim como a visão, para encontrar o objeto e poder vê-lo de forma perfeita, precisa do intermédio da luz do sol. Então o sol é importantíssimo na mitologia aqui, ou na analogia de Platão. Assim também a mente precisa ser iluminada para conhecer a verdade. E é aqui que Platão dá um salto da analogia para chegar à conclusão de que essa iluminação vem de um outro sol, o sol metafísico, que é a ideia de bem. O problema a gente encontra quando a gente pensa na ideia de visão. Ora, claro que Platão escolheu muito astutamente a visão para falar de sua filosofia, mas ele poderia ter escolhido outros sentidos humanos. Ele poderia falar, por exemplo, da audição. Ah, legal, a audição ia funcionar. Para a audição, escutar alguma coisa precisa de um intermédio, dessas moléculas que levam o som, a refração do som para que a audição aconteça. Acontece que nem sempre essa analogia vai funcionar. Por que Platão não usou, por exemplo, o tato? Porque o conhecimento do tato não precisa de intermédio. Então, o que ele faz? Astutamente, ele também manipula uma analogia para chegar à conclusão. Ah, então quer dizer que eu peguei Platão no pulo e desconstruí toda a filosofia dele, faz dele alguém que não tem nada a dizer para nós? Claro que não. O que eu estou querendo dizer aqui é que a analogia, ela serve como um método entre tantos outros. E ela não revela, de fato, a verdade. Ela só é um caminho didático para conhecer ou para entrar no universo da filosofia. Por exemplo, se a gente pensar na analogia entre seres humanos e chimpanzés, a gente vai poder, do lado de cá, levar aos chimpanzés todos os direitos que os seres humanos têm. Por outro lado, a gente poderia também balizar os seres humanos pelos chimpanzés. Ou seja, entender que nós não somos muito melhores que eles e, portanto, não poderíamos ter privilégios em relação a eles. Ou, pelo menos, se não nós adultos, outras etapas de nossa vida, como, por exemplo, as crianças que, em alguma forma ou por analogia, não são tão diferentes deles e, portanto, não merecem tantos direitos quanto qualquer outro ser humano adulto. Mas, ó, a analogia tem esses dois lados, porque ela também faz muito bem para a evolução do pensamento humano. Vamos voltar aqui, então, para um exemplo que a analogia foi muito importante. Vamos pegar o caso de Galileu e o seu telescópio. Foi através de uma observação de Júpiter e dos seus satélites que Galileu chegou à conclusão. Bom, se tem os satélites de Júpiter que estão orbitando, é uma separação, ele fez essa diferenciação entre Júpiter e os satélites. Se esses satélites conseguem orbitar um planeta sem esse planeta ser, de fato, o centro de algum universo possível e provável, significa que é possível, analogamente, que outros satélites orbitem outros planetas e esses planetas não sejam o centro do universo. É assim, então, que ele também pôde chegar, e não só através disso, mas também de outros cálculos, conhecimentos, de que a Terra teria ali o seu satélite orbitando ela, mas isso não fazia da Terra o centro do universo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre exemplo e analogia. Espero também que vocês tenham entendido o quanto que a analogia levou a filosofia muito longe e a conclusões muito interessantes. Isso não faz de nenhum filósofo menos importante. Porém, também tenho entendido que a analogia não é um método seguro para encontrar a verdade, mas é um bom caminho de entrada, uma chave para abrir a porta do mundo abstrato que muito da filosofia é. Por hoje é só, aqui embaixo tem a nossa chave de Pix para você ajudar o canal com o valor que você quiser e fazer com que esse conteúdo cresça e o nosso projeto chegue em muitos lugares. Temos muitos planos para colocar em prática aqui e contamos com a sua ajuda. aqui em cima eu vou deixar um outro vídeo de Platão para você continuar pensando a filosofia do filósofo e também aqui do lado outras maneiras de você encontrar o Filosofar nas redes sociais e também outra maneira de você apoiar o canal através do Apoia-se. Muito obrigado por você me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri